Fala galera, WP Dicas na área, vou fazer pra vocês aqui uma simulação bem rápida de jogo de duplas de dominó Que é esse jogo aqui, Dominó Master, lembrando que não é um jogo apostado E aqui eu vou jogar apenas em um ponto pra vocês verem mais ou menos como é que é jogando aí de dupla Lembrando que o jogo não é online, vai tá eu contra o WP Dicas que é uma CPU e também CPU 1 contra CPU 2 Vamos comprar as pedras galera? Então vamos lá, comprei 7 pedras Lembrando que aqui a saída obrigatória é a bucha de cena e eu vou jogar a pedra que eu tenho de cena a mais Ou seja, eu tenho 3 pedras de quadra e 3 de duque, então eu posso sair com cena de duque e cena de quadra Vamos lá? Então, e não tem mais, quase que eu passo A gente tem que jogar aqui galera, pro oponente à esquerda que saiu o jogo passar Porém vai depender das pedras que meu parceiro jogar Então, eu vou jogar aqui uma pedra obrigatória Que é quadra de duque, eu poderia jogar também quadra de terno que daria no mesmo No começo do jogo, a gente só vai encaixando pedra Olhem só, eu posso tentar dar um passe nele e meter no liso e duque Porém, o oponente não passou, então não tem porque eu matar a bucha de liso agora Liso de ais, duque de quina e bucha de quina E aquela jogada bem esperta, que a gente não tem ais Porém, se a gente joga liso de duque aqui, o ais entraria do mesmo jeito Então, vamos ficando espertas nas jogadas que a gente vai fazer aí galera E prestando bastante atenção agora Tem dois ternos aqui E eu vou mandar quina de terno Prestando bastante atenção, seu oponente de direita vai rolar Aí, rolou Ais de duque, terno de cena Então, olhem só Eu vou virar dois duques Porém, prestando bastante atenção na pedra que está fora Que é o terno Se estiver aqui, a gente pode bater o jogo Porém, se estiver aqui ou ali, também Então, a jogada certa aqui, é claro Vou virar dois duques Porque não sei onde as pedras estão Olhem só E ele passou, como eu falei São todos meus Então, agora vou tentar jogar para mandar Para mim bater De duas pontas Duque liso Pode cair quadra E terno de quadra Também pode cair o liso Ou seja, para a gente mandar dois corpos É só olhar as pedras que a bucha estão fora Como as buchas estão na mesa A chance de bater dois corpos aqui É bem difícil Olhem só Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Para bater de dois corpos aqui Esse aqui precisaria ter três pedras Ou seja, se ele estivesse com três liso Ou três quadras na mão A gente batia dois corpos Então, a chance de a gente bater de dois corpos aqui São zero Olhem só Bateu o quadro e quina Quina de cena E a cena de liso não veio Viram só? Então, eu bati lá De duque de liso Olhem só onde estava a cena de liso Viram só? Como eu falei para vocês Para a gente bater de dois corpos com a bucha Na mesa As chances Não só não chega a ser zero Mas chega a ser de dois, três por cento Ou seja Bem mais difícil Então galera, valeu Quem gostou do vídeo Deixe seu like Eu vou trazer outros vídeos aí Com esse jogo aqui Para mostrar para vocês aí Outras técnicas de dominó Beleza? Quem gostou do vídeo Deixe seu like Até o próximo vídeo Compartilhe aí para geral Valeu Tchau E fui Tchau 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 Tchau